Paz a todos, podem se assentar. Nós vamos ao livro de Marcos, capítulo 4. Não sei quem lembra, acho que três semanas atrás, eu comecei a ministrar nesse texto, Marcos, capítulo 4. E a ideia é trazer uma série de aplicações, porque é um texto muito rico, que não dá para pregar numa mensagem só. Então, nós vamos hoje voltar nesse texto. E não sei quem observou que quando o pastor Wesley veio, eu não sabia o que ele ia pregar, e ele não sabia o que eu tinha iniciado na semana anterior. E ele basicamente falou sobre o mesmo assunto. Ele deu um tema, ele estava falando sobre uma prática judaica chamada Tzedakah, mas basicamente ele falou sobre semeadura, sobre a lei da semeadura. Olha como o Espírito Santo é fantástico quando ele quer, de fato, nos ensinar alguma coisa. Amém? E nós não combinamos o que ele pregaria. Eu apenas aproveitei a presença dele aqui. É um grande homem de Deus. Quem estava aqui viu isso. É um homem de Deus muito abençoado, muito querido no Brasil. E ele estava na região e não ia perder a oportunidade de permitir que vocês o ouvissem. Mas não foi combinado o que dizer. Ele pregou o que quis. E ele literalmente pregou em cima do assunto que eu tinha aberto uma semana anterior. Portanto, está claro que Deus quer que a gente aprenda um pouco sobre esse assunto e nós vamos continuar nele. Amém? Versículo 14 de Marcos 4 diz assim, O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os que são, e os outros são, recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam frutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e a outro 100 por um. Diga comigo, Senhor, aplica a Tua palavra no meu coração, do jeito que Tu quiseres, e me ensina algo novo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Só justificando, hoje nós teríamos a ceia do Senhor, mas a irmã diaconisa Luciana que prepara... Ah, está ali a Luciana. Eu já ia falar, Luciana não pôde vir ao culto, olha a Luciana ali. Então a ceia será domingo que vem. Domingo que vem. Muito bem. Eu comecei na mensagem anterior, aplicando o versículo 15, que fala sobre... Primeiro, deixa eu lembrá-los que Jesus contou a parábola nos versículos anteriores. Do verso 14 em diante, ele está explicando a parábola, porque os discípulos vieram a ele e falaram, Senhor, o Senhor pode explicar melhor essa parábola? Aí ele começa a explicar a parábola no versículo 14. Então essa é a parte que nós estamos lendo, é de Jesus explicando a parábola. Ou seja, não há nem muito o que interpretar aqui. É só ouvir o que Jesus está dizendo e obedecer. Quem aqui é servo de Jesus Cristo? Todo mundo? Então nós só temos que ouvir o que Jesus está dizendo aqui, obedecer e praticar, porque ele já está dando toda a dica. E ele começa falando sobre a semente que cai à beira do caminho, e lembrando que ele associa a semente ao terreno. Isso é importante, porque quando ele fala sobre o verso 15, ele diz, e os que estão junto ao caminho. Então ele não está falando a semente que cai junto ao caminho, ele está falando os que estão. Ele está falando de pessoas que estão sempre no meio da estrada. Basicamente é isso. Nós falamos sobre isso na administração passada. Pessoas que nunca concluem o que terminam, pessoas que nunca chegam a um objetivo final, pessoas que estão sempre esperando alguma coisa de Deus acontecer, porque é uma promessa, porque há isso, há aquilo, e elas nunca chegam a um objetivo final. A pergunta que eu quero deixar aqui para todos nós, para mover para o ponto seguinte, porque eu não posso repetir a mensagem anterior, a pergunta que eu quero deixar é o seguinte, será que nós estamos indo rumo a algum lugar, ou será que nós estamos parados no meio do caminho? Será que nós temos um objetivo claro? Você está vivo e o estar vivo para você representa um alvo, um objetivo claro, cristalino. Você está indo para algum lugar? Ah, pastor, estou indo para o céu, Jesus me salvou. Não estou falando disso ainda. Amém. Nós estamos indo para o céu, vamos passar a eternidade com o Senhor. Isso por si só já é maravilhoso. Mas eu estou falando disso, eu estou falando de uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? E responda isso para você com toda sinceridade, no seu íntimo, no seu coração. Qual é hoje o propósito da sua vida? Você está indo para onde? Você está construindo o quê? Você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo o quê? Você faz parte de quê? Ou será que eu ou você somos apenas mais alguns que estamos à beira do caminho? Por isso que a semente não produz nada em pessoas assim. Não produz. E eu falei na semana, na mensagem anterior, que é o único estágio em que Jesus associa a Satanás. Pode observar que nenhum dos outros estágios, ele associa diretamente com Satanás. O único estágio que ele associa a Satanás são as pessoas que ficam pelo meio do caminho. Porque ele diz assim, tendo eles a ouvido a palavra, como agora vocês estão ouvindo a palavra, ele diz, vem logo Satanás! Então, o ato de roubar a palavra do coração das pessoas para que não produza fruto, é uma ação direta de Satanás. Ele tem interesse que eu e você não ouçamos a palavra. E aí ele tem que ser um subterfúgio, ele fecha o coração da gente antes, ele lança setas na sua mente, ele prepara o terreno para quando a palavra bater no seu coração, ela não consiga permanecer. Satanás vem e rouba a palavra do seu coração, porque ele fez uma preparação antes para que a palavra não encontre raiz no seu coração, não encontre fundamento no seu coração. Muito bem, então vamos mover agora para frente. No verso 16, ele diz assim, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedras, pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe. Isso aqui foi uma das coisas que mais me intrigou. Essa me intrigou muito. E ele diz, mas não tem raiz em si mesmo. E eu fiquei um tempo meditando nisso aqui, tentando entender exatamente o que Jesus está explicando, porque se você perceber, tem elementos aqui que parecem que não fazem muito sentido. Por exemplo, ele diz assim, da mesma sorte, os que recebem sobre pedregais, sobre pedras, ouvindo a palavra, vírgula, diz, logo com prazer a recebem. Mas se recebem logo com prazer, por que que essa palavra não produz fruto em seguida? Por que que essa semente não gera nada nessas pessoas? Então, ele está falando daquelas pessoas que, quando a palavra é lançada, quando uma direção de Deus vem, quando um conselho divino vem, e as pessoas estão ouvindo, tem aquelas que estão à beira do caminho, que você já sabe, e a semente sequer repousa nelas, porque elas estão à beira do caminho, elas nunca chegam a lugar algum. Então, quando a palavra vem, Satanás vai lá e tira a semente. Muito bem. Mas tem um outro grupo, que é um grupo que, nessa, Satanás não está diretamente envolvido. Está indiretamente envolvido, mas não diretamente, como no primeiro grupo. E ele diz assim, bom, essas pessoas são aquelas cujo terreno se parece com pedras. E aí, eu fui meditar e eu lembrei de algumas coisas que a Bíblia diz, quando Deus, por exemplo, estava falando com o povo de Israel, corrigindo o povo de Israel no Velho Testamento, um dos textos, tem vários textos em Jeremias, tem vários textos em Isaías e tal, mas tem um texto em Ezequiel que me chamou a atenção, que é o Senhor falando, corrigindo o povo de Israel e falando sobre a restauração, como que ele iria restaurar esse povo que ele puniu, que ele cobrou, que ele corrigiu, que ele exortou, e quando chega na parte, é o capítulo 36 de Ezequiel, quando chega na parte em que ele começa a falar sobre o processo de restauração, ele diz assim no verso 24, Ezequiel 36, 24, ele diz, uma das punições de Deus para Israel, era Israel perder a sua terra, perder o seu templo, perder o seu sistema de culto, perder a sua riqueza, a sua prosperidade, e ser levado como cativo, e ser levado como cativo dentre as nações, preste bem atenção, deixa nesse versículo que está aí, preste atenção no que eu estou dizendo para você, Deus vira para o povo de Israel, no livro de Deuteronômio, e diz, Se vocês fizerem tudo o quanto eu vos digo, se vocês receberem a minha palavra, tudo tem a ver com a semente da palavra, Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, escrito no ano 40 da saída do Egito, no décimo primeiro mês do ano, eles estavam fechando um ciclo, e Deus vira para eles e diz assim, olha, se vocês observarem a minha palavra, se vocês receberem a semente da minha palavra, eu estou adicionando semente para você conectar as duas coisas, e para o próprio Josué, que agora era o líder que faria o povo herdar a terra, ele vira para Josué e diz, tão somente faça tudo o quanto está escrito, tudo o quanto eu disse ao meu servo Moisés, faça, não temas, não te espantes, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, mas como, e por que que o Senhor será contigo por onde quer que andares? Apenas cumpra o que está escrito, pratique o que está escrito, então agora, Deus, depois de toda a punição, você sabe, o povo do norte foi mandado para a Síria, o povo do sul foi mandado para a Babilônia, e o povo do norte nunca voltou, o povo da Babilônia voltou em parte, mas quando chega no ano 70, eles são espalhados de novo, você sabe bem da história, então, Deus agora está prometendo, está dizendo, eu vou tomar vocês de entre as nações, e vou congregá-los dos países, e vos trarei para a vossa terra, verso 25, então espalharei água pura sobre vós, ou seja, eu vou lavar vocês, eu vou limpar vocês, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei, é uma promessa de restauração geral, que coisa maravilhosa, que Deus amoroso é esse, que olha para nós, para as nossas falhas, nossas mazelas, nossos pecados, nossas deficiências, e ele olha para aquilo ali, ao invés de dizer, eu vou devorar vocês, eu vou aniquilar vocês todos, não, ele diz, eu vou purificar vocês, eu vou limpar vocês, eu vou lavar vocês com água, porque ele é movido por um amor que nós desconhecemos, nós não conseguimos entender o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, quantos aqui, se alegram com o amor de Deus, pela sua vida, agora escuta, no verso 26, ele diz, e vos darei, um coração, novo, e porei, dentro de vós, um espírito novo, e tirarei, o coração, de pedra, da vossa carne, e vos darei um coração, de carne, olha que promessa fantástica, o que que Jesus está dizendo, no verso, no verso 16, ele está dizendo, tem um outro grupo, que recebe a semente, sobre pedras, o que que ele está falando, são pessoas, que o cujo coração, está em pedra hernido, pessoas cujo coração, ainda é de pedra, e aí, quando o coração é de pedra, o que que acontece, a palavra vem, o texto diz, logo, com prazer, a recebem, então, é o grupo, mais difícil de lidar, porque, é o grupo que, é o grupo denorex, que parece, mas não é, é aquele, são pessoas, que parecem, mas elas não são, aquilo, e aí, você entrega a palavra, pastor, que mensagem, pastor, meu Deus, pastor, que palavra, pastor, o Deus gruliu, amém, pastor, aleluia, recebem, o texto diz, logo, recebem, com prazer, você imagina, Deus está falando algo, uma palavra profética, uma mensagem, seja lá o que for, um sonho, uma revelação, algo, a pessoa já, meu Deus, olha, o Senhor está falando comigo, logo, recebem com prazer, mas tem um segredo, com essas pessoas, que só Jesus revelou, ele diz, mas tem um problema, elas não, tem raízes, elas não param, em lugar nenhum, elas não se firmam, em lugar nenhum, elas estão sempre, pulando de lugar, em lugar, nunca geram, raízes, em lugar nenhum, aí o que que parece, quando ouve a palavra, não é a palavra de Deus, meu Deus, que palavra tremenda, só que elas não tem raízes, ou seja, elas não, não geram, história, não geram, história, há um tempo atrás, eu estava lendo, sobre a situação matrimonial, mundial, e eu descobri, que, a média, de tempo, as pessoas ficam casadas, isso tem uns, uns 10, para mais anos, tá, a média, a média, de, de tempo, em que as pessoas, ficavam casadas, há coisa de 10, ou 12 anos atrás, era de 7 anos, essa era a média mundial, tá, você entende, o que que é uma média, né, pega esse tanto aqui, esse tanto, ela soma tudo, divide pela quantidade de pessoas, você tem uma média, então, chegou-se a uma média, de 7 anos de matrimônio, é a média mundial, em que as pessoas, permanecem casadas, tá, então, se você já passou de 7, então, você já está acima da média, você já está acima da média, que maravilha, mas, hã, você quase acertou, isso, a coisa de 10, ou 12 anos atrás, a média hoje, você sabe quanto é, 3,8, hoje, as pessoas se casam, e elas ficam casadas, em média, 3 anos e meio, vamos colocar 4 anos, vamos arredondar para 4, 4 anos, 4 anos, pessoas, pessoas que se casam, que vão para o altar, fazem juras de amor, que eu não vivo sem você, que os seus olhos são mais bonitos que a lua, que não sei o que lá, você, você é o macho mais lindo do planeta, aquelas coisas de apaixonados, aquelas coisas de apaixonados, aí vão para o altar, meu Deus, ali fazem juras de amor, porque eu morrerei por ti, porque você é a princesa mais linda do mundo, você é o cavalheiro mais, mais guerreiro que tem na terra, aí vai mudando os bichinhos, e aí vai para o altar, aquela maravilha, todo mundo apaixonado, meu Deus, que sentiu no vivo, sentiu morro, e aquela coisa e tal, aí vai, quatro anos depois, estão na frente de um juiz, cada um separado para um advogado, para não se engalfinhar, cada um querendo estrangular o outro, matar o outro, cada um querendo pular na garganta do outro, sim ou não, em média, quatro anos depois, não, hoje em dia, briga-se por qualquer coisa, qualquer besteira, mas aonde eu quero chegar, escute bem, escute bem, Jesus está dizendo o seguinte, pessoas com coração de pedra, não geram raízes em lugar nenhum, elas não conseguem formar raízes no casamento, elas não conseguem formar raízes na igreja, elas não conseguem formar raízes na cidade, no país, ou seja, elas não geram raízes, elas são muito parecidas com as palmeiras da Flórida, eu estive na Flórida, e eu experimentei, eu tive a terrível experiência de estar na Flórida durante um furacão, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, depois o pessoal da internet, olha aí em que ano passou o furacão Wilma, o furacão Wilma, olha só, Wilma é um furacão, olha aí que ano que passou o furacão Wilma com W, que foi nesse ano aí, acho que, 2005, não estou tão longe, 15 anos, daria isso? 2005, pronto, eu estava na Flórida quando passou esse furacão Wilma, eu fui para lá para uma conferência, o furacão já estava lá no mar, só que ele estava indo em uma direção, ele ia, pela previsão, ele ia chegar no Texas, ali na orla de Houston, por ali, então o pessoal da Flórida estava todo mundo tranquilo, conferência marcada, eu peguei o avião, pum, desci na Flórida, Fort Lauderdale, estou ali tranquilão e tal, tudo preparado, aí de repente na televisão, atenção, o Wilma mudou de rota, se preparem, porque ele vai para a Flórida, aí o pastor cancela o evento, manda mensagem para todo mundo, pessoal, está cancelado o evento, todo mundo em casa, todo mundo se prepara, que está vindo aí o furacão, e eu lá, não tinha como ir embora, os voos todos são cancelados, e aí o pastor falou, pastor, fica aqui comigo, é bom que você vai ver como é que a coisa funciona e tal, eu pensando, eu não quero ver como é que a coisa funciona, eu vejo pela televisão, é mais seguro, e aí não tinha jeito, tinha que ficar lá dentro da casa do pastor, e aí, antes ele falou, pastor, quer ir comigo lá fazer as coisas, vamos embora, aí sai do lado de fora, aí tem uns tatames que eles guardam lá e tal, aí tu vai, coloca tudo nas janelas, aquela coisa, parafusa na janela, fecha as portas, tem uma série de preparação, só que enquanto eles estão fazendo aquela preparação, a vida está normal, está tudo normal, e eles estão ali colocando coisa e tal, aí quando o furacão vem, a primeira, não sei quantos sabem, o furacão, ele tem um meio, um miolo, esse miolo, que a gente chama de olho, ele é calmo, por isso que não faz sentido, quando a pessoa fala, fulano está no olho do furacão, ou se está no olho do furacão, está seguro, está tranquilo, porque o olho do furacão é calmo, o problema são as bordas do furacão, então, quando o furacão está vindo, ele vem, a casa está aqui, o furacão está vindo, ele começa com a primeira metade passar, quando ele passa a primeira metade, vem 15 minutos de calmaria, de tranquilidade, porque a borda está em volta, e aquela região está dentro do olho do furacão, e aí entramos para dentro da casa, e daqui a pouco começa, do nada assim, do nada, começa, e aquela coisa, e você começa a ouvir coisa arrebentando lá de fora, aquela coisa, aquele escândalo, e bateção daqui, bateção dali, e aí você fica dentro de casa, eu que não tinha nunca visto aquilo, com os meus próprios olhos, eu pensei, meu Deus, será que é hoje, é a minha senha, é chamada a minha senha, mas o pessoal mesmo, tudo tranquilo, os meninos jogando videogame, não sei o que lá, fazendo as coisas, e eu dentro de casa, meu Deus, como é que esse povo está tão tranquilo assim, não é, e aí aquela bateção, aquela coisa, passa aquela metade, quando passa, aí dá aquela calmaria, eu falo, pastor, vamos lá fora comigo, ver como é que estão as coisas, que daqui a pouco vem a outra metade, aí abre a porta, sai do lado de fora, meu Deus do céu, tem barril tombado, tem não sei o que, tem pá pá pá, tem cerca quebrada, é uma esculhambação, você não tem noção, aí corre daqui, ele chega, tá dando na janela, aperta um ou outro, pastor, corre que está vindo a outra metade, aí corremos para dentro de casa, e aí daqui a pouco começa de novo, aí passa a outra metade, onde eu quero chegar, escute esta, depois que passou a segunda metade do furacão, que aí depois que passa também, aí fica uma chuvinha leve e tal, parece que nada aconteceu, a vida volta ao normal, terminou, passa lá um, sei lá, um período, 30, 40 minutos, uma hora mais ou menos, ele fala, pastor, agora entra no carro, que eu quero te mostrar a cidade, aí me botou no carro, e saiu dirigindo pela cidade, teto de posto de gasolina, que você olha, parece pesado, parece forte, parece robusto, jogado um quarteirão de distância, lá longe, o posto está aqui, o teto está lá, num quarteirão de distância, árvores, que às vezes uma pessoa só não abraça, arrancada pela raiz, jogada lá na frente, mas o que me chamou a atenção, foram duas coisas, ele passou comigo numa região, onde tinham palmeiras, e ele me mostrou, olha aí, passou isso aqui, as palmeiras todas arrebentadas, tiradas, buracos no chão, as palmeiras lançadas longe, ele falou, está vendo essas palmeiras aqui, quem vem para a Flórida, passear aqui, ver esse monte de palmeiras, tem a impressão que essas palmeiras nasceram aqui, não, essas palmeiras, elas são plantadas em outro lugar, e quando eles fazem o condomínio, eles vão lá, compram as palmeiras prontas, adultas, vêm e plantam ela aqui, aí quem chega aqui, parece que essas palmeiras nasceram aqui, viveram aqui a vida inteira, mas como que a gente sabe, qual é a palmeira nativa, e qual não é a palmeira nativa, ele falou, é muito simples, é só passar um furacão, que quando passa o furacão, as palmeiras não nativas, elas são arrancadas, gente, eu vi com os meus olhos, elas são arrancadas do chão, buraco de todo tamanho, aquelas palmeiras são arrancadas, outras quebradas pelo meio, é uma destruição, aí mostrou aquilo tudo, aí falou, agora eu quero mostrar para o senhor outra coisa, ele me botou no carro, e me levou em uma outra região, falou assim, vou te levar em uma região das palmeiras nativas da Flórida, e quando ele me levou lá, todas elas no lugar, todas, tombadas, assim, elas tombam, e as folhadas ficam todas jogadas para baixo assim, e aí elas levam algumas horas, ou sei lá, um, dois dias, não sei exatamente quanto tempo, elas levam um tempo para ir voltando, elas vão voltando, 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 e daí, sei lá, dois, três dias, uma semana que seja, você volta lá, estão todas de volta no lugar, em pezinhas, felizes, como se nada tivesse acontecido, eu olhei aqui, eu fiquei, claro, como pregador, a gente começa a fazer conexões, né, ele também, pastor, e ele falando comigo, pastor, olha aí, é disso que a Bíblia está falando, pastor, pessoas que não têm raízes, pessoas que não geram história, não geram fundamento, pessoas que não têm estabilidade, não se estabilizam, será que tem alguém me ouvindo aqui hoje, Jesus? Será que tem alguém entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Você sabe o que o diabo faz quando ele quer comprometer o seu futuro? Ele começa a minar as suas raízes, porque sem raiz, você não tem história, você não gera história em lugar nenhum, alguém passa perto de você, pode até achar que estava, olha que palmeira maravilhosa, meu Deus, esse irmão é uma palmeira linda, não sabe, e ele que você foi arrancado de algum lugar e plantado ali da noite para o dia, e está aquela beleza, folhas bonitas e tal, mas o primeiro furacão vai revelar a verdade sobre as suas raízes, quem está me ouvindo aqui hoje? e ele diz a razão, o que que faz com que uma pessoa não consiga gerar raízes? Lembra que quem está falando isso aqui não é Jefferson Neto não, gente, quem está falando isso aqui não é o Birigrã, não é o Benihim, quem está dizendo isso aqui é o seu salvador Jesus Cristo, ele diz, essas pessoas são aquelas cujo coração é endurecido, coração de pedra, endurecido, elas não conseguem gerar raízes, aí quando Deus diz para Israel, ok, eu vou te restaurar completamente, eu vou pegar você de todas as nações do mundo e vou te restaurar, mas para isso, ele diz, eu tirarei o vosso coração de pedra, porque Deus sabia, não adianta eu trazê-los de todas as nações, não adianta eu plantá-los de volta na terra, não adianta, se eu não tirar o coração de pedra deles, porque se eu não tirar o coração de pedra, eles não vão gerar raízes aonde eu os plantar, e vai chegar o dia que eu vou ter que espalhar eles de novo, porque Jesus está dando, está cantando a pedra, Jesus está dizendo, olha, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, diga comigo, mas o problema, é a raiz, se não tem raiz, não adianta, pode receber na hora, falar, uau, que coisa tremenda, é pastor, é verdade, que coisa gloriosa, é verdade, mas terça-feira, a palavra já não estala mais, já não tem mais fruto, não tem, olha o que ele diz, mas não tem raiz em si mesmo, verso 17, antes, escuta esta, são temporãos, sabe o que é algo temporão, é algo que opera ou funciona apenas numa certa estação, numa season, por exemplo, as duas chuvas de Israel, a chuva serodia e a chuva temporã, a chuva serodia, que é a primeira chuva, ela acontecia durante um período mais longo, aqui qual é a estação da chuva? é agora, aqui e agora, tem aquele período longo de chuva, que fica chovendo, 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 essa é a chuva serodia, aí tem a chuva temporã, essa chuva temporã é diferente, porque ela é aquela chuva rápida, é como se fosse chuva de verão, é uma chuva rápida, é uma chuva temporã, ela cai, molha a terra e vai embora, ela não tem compromisso com aquilo, com aquela estação, com aquela região e etc, é algo temporão, então a Bíblia está dizendo, as pessoas que não tem raiz, elas são temporãs, elas, elas, se comportam de uma forma diferente, de acordo com a estação, você gostaria de ser uma pessoa estável, que Deus olhasse para você, e visse em você estabilidade, estabilidade independente da estação, sim ou não? Então você precisa começar a tratar isso, a vigiar isso em você, e tudo começa com o coração, Salomão disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, guarda o teu coração, eu vou dizer uma coisa para você aqui, muito importante, muito melhor do que ter razão, é você ter paz, todo mundo que quer ter razão, perde a paz, e o pior, perdeu a sua paz, o seu coração endurece, endureceu o coração? Endureceu, parece que a palavra até entrou, mas não entra, porque o coração endureceu, então tem que tratar o coração primeiro, tem que tratar o seu coração primeiro, então ele fala, eles são temporãos, depois vindo, olha bem como que isso bate com o furacão da Flórida, mas sobre, são temporãos, as palmeiras replantadas da Flórida, são temporãs, elas são belas e formosas, somente quando o tempo está bom, lindas, aqueles condomínios que você passa na Flórida, dá vontade de comprar o condomínio inteiro, é ou não é? Aqueles condomínios maravilhosos, aquelas coisas, mas tudo ali é meio fake, o lago não é verdadeiro, aquilo é criado pelo homem, as palmeiras não são verdadeiras, elas são replantadas, tudo ali é meio fake, aí o que acontece? Aí Jesus diz, ok, sobrevindo a tribulação, ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Nós estamos vivendo uma época, que talvez seja a época mais importante para testar a raiz da igreja, essa chamada woke generation, que é uma expressão em inglês para falar desse momento que a sociedade está vivendo, onde a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Homem diz que é mulher e todo mundo tem que concordar, é, você é uma mulher, é verdade. Mulher diz que virou homem e todo mundo tem que concordar, não, realmente virou homem. Quem já percebeu que eles estão mudando os banheiros públicos todos por aí? Eles estão tirando, já daqui a pouco não vai ter mais banheiro masculino e feminino, não vai mais. é banheiro geral para todo mundo entrar. Engraçado que eu vi isso na França em 98, olha que doideira. Em 98 eu passei por isso na França e eu voltei escandalizado. No McDonald's, fui comer no McDonald's, que era o mais barato para quem estava viajando com pouco dinheiro, aí entrei no banheiro para fazer pipi. Quando eu entrei no banheiro, dei de cara com uma moça no espelho, passando batom, falei, entrei no banheiro errado. Que eu chego no outro banheiro, e falei, ué, aí olhei, os banheiros eram iguais. Eu falei, ué, aí fiquei assim, aí sai um homem do banheiro que eu achei que eu tinha entrado errado. Falei, mas pera um pouquinho. Aí olhei assim, olhei, nos dois banheiros tinha homens e mulheres. Agora, para e pensa, eu, um capialzinho lá de Colatina, viajando pela primeira vez para um país europeu, e eu falei, agora o que eu vou fazer, meu Deus? E os caras entravam lá, abriam a barguilha, e tal, e as mulheres lá, é, não sei o que, vem, vem, passando batom, não sei o que, ajeitando o cabelo, e o cara urinando ali. Eu falei, santo, o que que me socorreu? É que eu descobri lá uns banheiros de rua, tem uns banheiros lá de rua, inclusive altamente tecnológicos, você entra, faz, o próprio banheiro se higieniza. Isso em 98, foi onde salvou, eu passei a usar só aqueles banheiros, só que tinha que colocar moeda, aí eu fui gastando moeda para usar o banheiro, porque eu falei, como é que eu vou entrar no banheiro, eu vou usar o banheiro, com uma figura estranha lá do meu lado. O mundo está caminhando numa direção perigosíssima. Ah, pastor, isso está profetizado, eu sei que está profetizado, mas continua sendo perigoso, continua sendo um caminho perigoso, sem volta. E essa é a geração em que a fé da igreja está sendo testada. Você vê, o pastor André Valadão pregou uma série, está pregando ainda uma série contra o orgulho LGBT, PTZOJMJHP, e daqui a pouco não vai ter mais letra no alfabeto para essas loucuras. E ele está pregando uma série bíblica, centrada, nada de ódio, nada de acusação, uma série bíblica. Mas, meu Deus, esse moço está sendo bombardeado, apedrejado, paulado, e daqui, dali, a internet caiu de pau em cima dele. E aquela coisa e tal. Inclusive, pastores, pastoras. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus, será que não tem mais volta? Será que é isso aí? É daqui mesmo para o encerramento da história da igreja? Será que chegou o fim mesmo em que a igreja não pode mais dizer a verdade? E Paulo já previu isso em Romanos 1 e eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós estamos vivendo esse momento. Agora, pensa bem no que eu estou pregando esses dias, pensa bem no que eu estou pregando e pergunte-se para si mesmo, será que eu tenho raízes sólidas o suficiente para sobreviver a essa estação? Sobreviver a esse tempo que nós estamos vivendo? Porque enquanto eu estou assistindo de longe a paulada lá no André Valadão, tudo bem. Estou assistindo de longe, a paulada está lá na Flórida, é a terra do furacão. Que os furacões fiquem na Flórida. Mas e a hora que chegar em mim? E a hora que chegar em Framingham? E a hora que chegar na minha casa, na minha vida, na minha história, nas minhas convicções. Aí Jesus já canta a pedra, diz, mas não tem raiz em si mesmo. Então, pare e pense. Toda vez que você for tentado a abrir mão das suas raízes, seja lá pelo que for, por orgulho, por vaidade, seja lá o que for, lembre-se que quando você abre mão das suas raízes, na tentativa de se plantar em outro lugar, ou, ah, incompatibilidade de gênios. Hoje a separação tem isso também. Antigamente as pessoas separavam por, sei lá, coisas horrendas, traição, coisas assim. Hoje em dia não. Incompatibilidade de gênios. O que é isso? Não sei. Incompatibilidade de gênios. A gente descobriu que os gênios são incompatíveis. Ok, você não percebeu isso durante o namoro quando você estava com os olhos brilhando de paixão? Você não percebeu que havia diferença que ela veio de uma família e veio de outra? Que ela é de um lugar, você é de outro. Ela é de uma formação, você é de outro. Que ele teve uma criação, você é outra. Você não percebeu isso durante aquele tempo da paixão avassaladora? Percebeu, sim, mas você ignorou. Porque você estava sendo movido por hormônios, sim ou não? agora, meu filho, bebe esses hormônios. Esgota esses hormônios todos e passa aquela fase do engalfiamento quando um quer estrangular o outro, não é? Acho que lá em casa já passou nessa fase, não querendo estrangular o outro, você ainda quer me estrangular ainda. para mim já passou, agora eu procuro mais é jogar água quente no ouvido quando a pessoa está dormindo, coisa assim, estrangular dá muito trabalho. Eu vim com o tampão, né? Queridos, isso é sério ou não? O que vocês acham? Será que Jesus nos ama? Será que Jesus nos ama a ponto de dizer algo tão claro, tão preciso, dois mil anos atrás, com dois mil anos de antecedência? Jesus nos fazer alerta para dizer, olha, cuidado, porque o futuro não será fácil. Não será fácil você ser servo de Deus, você ter convicções cristãs, bíblicas, no futuro. Basicamente é isso que ele está dizendo. Aliás, Paulo disse a mesma coisa. E no final dos tempos sobrevirão dias difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. E ele põe uma lista de coisas que está tudo acontecendo hoje. Tudo acontecendo hoje. Eu acho que segundo Timóteo, deixa eu ver se eu pego esse texto aqui que é muito interessante. segundo Timóteo 3, 2. Coloca para mim aí, por favor. Olha se Paulo não estava tendo uma revelação gloriosa dos últimos dias, pois os homens... Volta um versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingrato. Hoje você pode fazer o que for pela pessoa. Faz o que for por ela. Basta você pisar na ponta do dedo do mindinho, do pé dela, que ela sai falando, esbravejando, vai embora, não dá nem satisfação. Ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, alguém já viu esse filme? Incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E olha o conselho, tendo aparência de piedade, olha o que Jesus está dizendo, quando a palavra logo com prazer a recebem. Olha aqui, verso 16, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, olha só, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, qual é o conselho dele? Afasta-te também desses. porque dentro de todas as coisas, ali tem também os ingratos, e por aí vai, afasta-te desses. Você vê uma pessoa que deu prova de ingratidão hoje, aí deu outra prova de ingratidão amanhã, e outra prova de ingratidão no dia seguinte, afasta-te dele. Credo, pastor, mas está ali no texto. Não fui eu que inventei esse texto. está lá no texto, afasta-te desses, porque não importa o que você faça por essa pessoa, você pode carregar para ela água na peneira, você pode fazer o que for por ela, você pode socorrer, ajudar, estender a mão, faz, 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 faz. Quando chegar o momento que ela achar que você não fez o suficiente, ela vai te dar uma apunhalada nas costas, ou simplesmente desaparecer, não dá satisfação absolutamente nada. Quantas vezes já vimos isso acontecer aqui esses 23 anos de Estados Unidos? Mais alguém aqui já viu isso acontecer? de você estender a mão para alguém, ajudar, contribuir, fazer alguma coisa, aquela pessoa simplesmente não dá a mínima depois. É só eu e o Teleio, não tem mais ninguém que já viu isso acontecer, não? Ah, todo mundo, né? Tem gente que já levantou as duas mãos e uma perna, assim, olha. Coloque-se de pé, por favor. Como é uma série, não tem razão de eu pregar tudo de uma vez, nós vamos voltar. nesse assunto domingo que vem. A pergunta que todos deveriam estar fazendo, talvez estejam até fazendo aí em seus corações, a pergunta é a seguinte, ok, pastor, como que a gente se protege disso? é a pergunta que você quer fazer ou não é? Como que a gente se protege disso? Existe uma forma só. Quantas? Uma. Qual é, pastor? Você precisa estar em contato diário com a palavra de Deus. só a palavra de Deus tem o poder de te proteger. Só a palavra de Deus tem o poder de te proteger. Nós temos um culto na semana, que é o de hoje, é o de domingo. Semana é muito corrida, eu entendo isso. Apesar de que eu estou esperando o momento certo, o momento, a época certa de colocarmos um culto no meio da semana. Eu não sei quando, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos ter um culto no meio da semana aqui em algum momento. Mas, por enquanto, nós temos grupos pequenos. Nós não temos cultos na semana, mas nós temos grupos pequenos. O que o grupo pequeno faz? O grupo pequeno pega esta palavra que você acabou de ouvir, que é o que Satanás vai tentar tirar do seu coração amanhã ou terça. Ele vai tentar tirar do seu coração. E Deus vai prover para você um mecanismo para você mastigar essa palavra um pouco mais e mantê-la no seu coração. Porque esta palavra não é de Jefferson Neto, esta palavra é de Jesus. Amém? Nós temos dois grupos pequenos em dois polos diferentes da região. Um aqui e o outro em Northboro. Ou seja, lugar suficiente, espaço suficiente para você poder na quarta-feira procurar um desses grupos pequenos e falar eu quero voltar, eu quero estudar esse texto com mais cuidado, eu quero estudar esse texto com mais esmero, eu quero me inteirar melhor disso, então vá para um grupo pequeno. Tá? Ah, mas é muito corrida a semana e tal, estou cheio disso, cheio daquilo. Eu estou dando para você a receita, você faz o bolo se você quiser, eu estou dando para você a receita. Como que você se protege disso? Como que você guarda o seu coração? Como que você protege as suas raízes? Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa se alimentar dela com mais consistência. E eu digo para você, e ainda não é o suficiente, você vir no culto domingo e no grupo pequeno na quarta, ainda não é o suficiente. O correto é todo dia, assim como você come arroz todo dia, todo dia você deveria abrir a palavra na sua casa, seja num culto doméstico ou se o culto doméstico não é possível por questão de esquédio, etc, abre você mesmo. Senta num cantinho lá, abre a palavra, leia pelo menos um capítulo da Bíblia, um capítulo inteiro de um texto bíblico. Leia, ore, agradeça a Deus, louve a Deus, celebre a Deus naquele momento, mas desenvolva esse hábito de ter um contato com a palavra de Deus diário, além desses dois contatos semanais que são contatos de aprendizado, de ministração, de comunhão um com o outro e para que o seu coração esteja protegido e número dois, para que as suas raízes sejam cada vez mais fortalecidas, porque lembre-se, é o primeiro lugar que Satanás vai atacar quando ele tiver um plano de destruição contra a sua vida e contra a sua casa. A primeira coisa que o diabo vai atacar são as suas raízes. Atacou as suas raízes? Pronto, daí para frente você está com as raízes minadas, o primeiro furacão, aí basta ele mandar o primeiro furacão. O primeiro furacão veio, acabou, você será arrancado do lugar com raiz e tudo e você não terá futuro. E o Senhor Jesus por amor está falando conosco, está nos orientando, está demonstrando para nós amor, zelo, carinho e dizendo, olha, eu amo vocês tanto que eu já vou cantar a pedra para vocês do que vai acontecer daqui para a gente. Eu vou dizer tudo para vocês que vai acontecer e é o que ele está fazendo aqui na sua palavra. Você pode levantar suas mãos assim comigo, abrir a sua boca e dizer, Senhor Jesus, nós estamos tão gratos de experimentarmos o teu amor em ação de forma tão clara. A tua palavra é a verdade e eu insisto com o meu coração que não se endureça, mas receba a palavra do Senhor com prontidão, com gosto, com amor e com gratidão. Nesta manhã, Senhor, eu me rendo a ti, eu celebro a tua santidade, eu celebro o teu amor e eu digo neste momento que a minha semana será gloriosa, o meu mês será glorioso, o meu resto de ano será glorioso, porque eu continuarei firmado. Não desista, não, ora comigo, eu continuarei firmado no Senhor, porque tu és o meu fundamento, minhas raízes permanecerão firmadas em ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.